Diz ser dupla, mas qualquer um pode ver que é simples e ela se desfaz com menor toque, péssima qualidade, enquanto que usualmente a gente usa, usava, na verdade, essa máscara cirúrgica, que tem tripla camada, como vocês podem ver, já não temos mais para o nosso uso aqui do acolhimento e do NIR, que é o núcleo de internação. Então, a gente questiona por que um material tão ruim, de péssima qualidade, é nos ofertado nesse momento de tanta gravidade para a humanidade. Então, aqui a gente vai fazer uma pequena demonstração do quanto ela é ineficaz para o combate da Covid. Veja que a gotícula ultrapassa a camada da máscara. Agora, eu vou fazer uma demonstração com a máscara cirúrgica que nós trabalhávamos antes dessa pandemia. Observem que a gotícula não ultrapassa a camada da máscara. Pois é, e essa é a questão. Segundo os planejamentos do ministro, ele está mandando máscara para os estados, para os da H.U. Então, vocês estão recebendo máscara. Ministro, essa é a máscara que você mandou para os estados universitários da UFG? Essa é a questão, queremos saber.